Música A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o CEPIR, Nilma Lino Gomes, esteve nesta segunda-feira em Florianópolis para uma agenda que inclui o encontro com a reitora da UFSC, Rosilane Neckler. Ela veio a Santa Catarina participar das atividades da Caravana Pátria Educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo, que tem como principal objetivo incentivar estados e municípios a aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Aqui no estado, as cidades de Itajaí e Joinville já aderiram ao CINAPIR. A ideia do sistema é criar uma sinergia entre o governo federal, os entes federados e a sociedade civil na construção das políticas de promoção da igualdade racial. E essa adesão possibilita que durante as nossas chamadas públicas, aqueles estados e municípios que enviarem seus projetos e tiverem seus projetos aprovados, eles terão uma pontuação adicional na classificação dos seus projetos. Nilma Gomes acredita também que políticas como as ações afirmativas mudaram a realidade de inclusão nas universidades federais, com reflexo direto nas realidades econômica, social e cultural brasileiras. Eu acho que basta ver a própria Universidade Federal de Santa Catarina. As pessoas que estudaram nessa universidade há 10, 15 anos atrás e que vê a universidade hoje congregando e tendo dentro de si um grupo de estudantes que fazem parte de grupos com acesso e com a luta nossa pelas políticas de permanência, já mostra que as ações afirmativas trazem uma mudança positiva para o Brasil. A reitora Rosilane Neckel falou sobre os principais projetos desenvolvidos pela UFSC na área e que vão ao encontro da parceria com a Secretaria de Políticas da Igualdade Racial. Nesse momento nós temos já organizado pelo gabinete da reitoria uma comissão que discute, que é a Comissão de Combate ao Preconceito, que é coordenada pela professora Joana Maria Pedro, mas é composta por várias outras pessoas, que tem uma proposta a apresentar, que inclusive a ministra colocou-se à disposição para nos ajudar a pensar na minuta dessa comissão permanente de combate ao preconceito racial na UFSC.